é bem pessoal a Ada abriu um belo Kendall comprador hoje sexta-feira 23 de setembro apesar da gente tá caindo menos 0.24 aqui menos 0.24 por cento pela métrica da trading viu o fato é que a gente abriu um belo Kendall comprador chegamos a fazer a máxima hoje na madrugada de quinta para sexta em 0.48 25 basicamente demos um beijinho aqui na base da nuvem de baixo para cima nesse momento o corpo real comprador segue aprisionado na banda inferior do canal de Keltner mas essa migração em direção a banda superior já começou a nuvem tá se confundindo com a aresta superior da nossa figura triangular na projeção então é bem provável que a gente só pare mesmo é aqui na base é da na aresta superior que se confunde com a linha superior da nuvem é transpassando a base da nuvem de shimoku aqui na projeção na altura de 0.49 0.50 deve ser a nossa resistência mais imediata se a btc conseguir ultrapassar a sua cunha triangular a gente provavelmente vai explodir em direção a essa camada congestional aqui é desenhada por essa série de suporte na altura de 080 formar uma onda 2 e numa onda 3 buscar algo acima na camada congestional subsequente nesses topos aqui em torno de 120 uma a mega acumulação da Cardano muito interessante na projeção a nebulosidade avermelhada que tava ganhando espessura tá ostentando aqui duas linhas flex a linha superior e inferior da nuvem na projeção o que é muito bom daqui a pouco eu volto com xrp e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco